Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Que é capaz Nas mensagens DJ Matheus BR O resto não vale nada É DJ Matheus, mais uma versão exclusiva Música 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 Seu namorado te largou Falou que não vai mais voltar Por isso você me ligou Música 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 É J. Matheus, aqui é no peito e na raça. Eu fui pro giro louco, bem louco, quero ser feliz Hoje eu tô disposto pra ser nina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quero ser feliz Hoje eu tô disposto pra ser nina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Dá ali no máximo e se queimar faz parte Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandar no quarto Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandar no quarto Paralisa, deslize no chão, bate o bumbum 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 Vai bater no bumbum Ai agora bota aquele carro Paralisa, deslize no chão, bate o bumbum Paralisa, deslize no chão, bate o bumbum Tá com o vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trompa, tô louco pra me envolver Tem uma sede das mais foda, é foda não te querer Ela é mil graus, não paga um pau e faz você se perder Tá com o vício de que caiu fissurada em você Deixa quando eu te trompar, tô louco pra me morrer Chegando aquele dia, tô bacana Deixa quando eu te trompar Na solteira, era, era, era É uma madeira, era, era Na solteira, era, era É uma madeira, era Nas mensagens, DJ Matheus Perri, da cidade de Veracruz, Paraná E se pergunta qual que é a fita desse bonde Qual é o jet, vocês tão indo pra onde? Qual é o jet, vocês tão indo pra onde? Eu tô indo pra quebrada, por que lá que o couro come? Eu tô indo pra quebrada, por que lá que o couro come? Lá é tipo 10 de enfeita, pra cada criado monte Qual é o jet, vocês tão indo pra onde? Qual é o jet, vocês tão indo pra onde? Eu tô indo pra quebrada, por que lá que o couro come? Eu tô indo pra quebrada, por que lá que o couro come? Lá é tipo 10 de enfeita, pra cada criado monte Lá é tipo 10 de enfeita, pra cada criado monte Lá é tipo 10 de enfeita, pra cada criado monte Lá é tipo 10 de enfeita, pra cada criado monte Eu vou te dizer, Leverry Baitix Leverry Baitix Pode ter certeza, é mais uma que vai estourar É mais uma Fá 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 Ata!